Veja isso, Red. Poderia ser o Tyg, Hedron? O Darkspawn está em tudo, Red. Você pode ver suas torcas. Os rumores sobre os incidentes que se espalharam em nenhuma quantidade de moedas ou agressões nos convencem. Pedi ao mineiro Vassov que use uma de suas equipes para enviar o carregamento de Zana, mas ainda não tive a resposta. Perguntei se alguém mais teve notícia dos seus contatos em Hedron. Nada. Temo que isso tenha algo a ver com aquelas criaturas que vestem os rostos dos mortos. Aparentemente, o rei em pessoas está liderando uma tropa de guerreiros para verificar a situação. Nem preciso dizer que o carregamento chegará atrasado. Espero que chegue pelo menos. Mesmo o Darkspawn apreciou um pouco a luz de luz. Estamos chegando perto de algo. Eu, a luta de nossas vidas. Eu vou deixar essas guardadas aí. O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Calma, calma, calma. O Dragon Age sempre teve um gráfico meio ruim, pois é, só deu um pulo grande na Inquisition mesmo. Mas o Dragon Age é muito bom, o pena é que tem esse negócio aí que eu falei, dos companhia, eles são burros pra caralho, começa aí já. E esse negócio de quando você levanta eles volta com a penalidade, ele tem que ficar curando tudo um por vez, é um saco. É o que eu fiz, rápido com a penalidade, cerca de 50 pulos no Aurelok antes de saber o que aconteceu. A penalidade é fechada, o Vaughn pôr um pouco de espalho. Eu vou te dar três dias para morrer. Eu vou deixar o Gandalf brigando com o Vaughn pôr um bom soldado em uma rua. Eu encontrei três dias depois. Ele adora essa história. Ela passou todo dia nos contando todas as coisas estranhas que ela viu enquanto perdida. Um barco de longboard, voando no ar. Packs de filhos sem filhos que procuram nugs. Um gigante esqueleto em um trono. Foi verdade? Nunca se encontrou. Ela se acordou no próximo dia. Eu não me lembro nada disso. Que estátua de anão mais deprê, velho. Nem para colocar um cara segurando um machado, sei lá. Mas tem outro toque de suprimento aqui, vamos se esbaldar aqui, né, velho. Se tem esse toque de suprimento, que negócio é pegar fogo ali na frente. Pera, 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 pera. Aquele save maroto. Eu não vou tentar! Pera, pera, pera... Eu não tenho nada de ver o que eu ainda né? Pera, pera! Os cara saindo da água aí, galera! Hum, que lhe? Tem que me deixe de ser, é óbvio, querido! enterprise, me pera. Mas me esqueça! Esse meu cajado não dá dano neles, deve ter resistência frio, não deve? É, esse cajado aqui realmente não está fazendo um bom trabalho. As magias estão muito boas, mas o cajado... Deixa eu ver se tem outro, é que esse aqui eu fiz mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mente fria, também é dando frio. Aí é foda. Hum, tenho duas portas de engrenagem para abrir. Mas como que eu pego essas? Eu já ouviu coisas sobre o seu progresso, Topside. Que você está trazendo ordem para o caos. É o que eles me dizem. Nós poderíamos usar isso aqui. Eu estou aqui. Aí é meio difícil minha filha, sem querer ser chato, mas... Trazer ordem para esse caos aqui é um pouquinho mais difícil. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar, não sei, me mandando aquele caos aqui. 400 de dano elétrico nesse cara aqui O que é isso? Tem algo lá É que eu to pegando a grenade Vamo ai, tem um bichinho elétrico ali dentro da gente Vou pegar a pedra que depois ajuda a confeccionar item Se apesar de ser uma oportunidade eu vou ver se eu faço um cajado elétrico Pra poder dar mais dano a esses bichos aqui Vamos lá Mato arqueiro, mato arqueiro Essa aqui é a porta das engrenagens lá, eu acho A gente basicamente cortou um caminho inteiro vindo pelos túneis Suave então, segue o jogo Minério até agora não tem nenhum novo assim Dá pra subir aqui? Vai ferro lá, putz Sinistro Ah, tem um bicho de sanitário ali em baixo Pode dar brigando aí, se quiser Mata a praga 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 O que é que ganhou o melhor de tiro? Nem sei velho É que nem assim Esses negócios que é pra não me irritar Mas depois eu vejo as notícias Aí eu me irrito De qualquer jeito Provavelmente A gente ganhou o melhor jogo de tiro Wtf A beleza então né velho É understandable Tê um dia bom A beleza então né velho Faz todo sentido Faz todo sentido mesmo Não dá nem pra levar a sério essa premiação Pera aí, deixa eu ver um negócio do zap aqui Que tá vibrando loucamente Pronto, agora por último eu posso pedir meu lanche hein Ah moleque, hoje é dia de maldade meus amigos É jogo de tiro, quem ganhou o jogo de tiro? Essa é a verdadeira pergunta Mas Doom tinha que ter ganhado Doom é um jogo muito bom de tiro Meu amigo Porra de COD, COD tem todo ano né Será que tem um cupom show aqui Gente só tô pedindo meu jantar aqui tá Dois segundinhos E olha lá Cupom 10 reais pra sorvete no mercado Mas nem tem mercado que vende sorvete aqui no iFood velho FS ganha jogo de estratégia, que jogo que é FS velho E a hamburgueria que eu comprava parece que fechou hein Aí é foda parceiro Parece que todo lugar que eu compro fecha Aí é foda mano Como é que está fechado ainda Hum Mas será que vai abrir? Abre amanhã às 18 Como é que o negócio está fechado numa sexta-feira velho? Tá doido caralho Nossa Mas o cara fecha a hamburgueria na sexta-feira Loucaços velho Que que é isso? Ok né, teria que ir pra outra opção então Fasmo grande melhorinha já, mas é legal Fasmo velho Era o que? Fasmo, Falgar e esse que mais estava concorrendo Porque Falgar foi pura burrisa da empresa Melhor de não ter ganhado velho Ô louco velho, estão cobrando frete pra mim do... Não, pera Esse cara está cobrando frete do negócio que é do lado da minha casa? Wtf Aí é foda hein Vou cobrar o negócio do lado da... Não, nossa mano Fal ganhou o melhor jogo da comunidade? Puta, não acho que merece não Mas tudo bem E aí E aí Rafa, beleza? Boa noite Cestou mano Cestou e eu estou aqui pedindo meu jantar velho Antes de começar o co-op aí A noite A noite Ah, tudo tem o lugar que ele ia pedir está fechado velho Agora eu não sei onde que eu vou pedir Agora eu não sei onde que eu vou pedir Ah vai esse mesmo vai Ah vai esse mesmo vai Pra não ter que ficar pensando muito Ah vai esse mesmo vai, pra não ter que ficar pensando muito É, não é mech porque mech é... É burro de minhoca né velho Tá pedindo um artesanal bacana aqui velho Tá aí, pedi, pronto Mica11 ganhou de novo em mais um dos meus... De seus relançamentos É por isso que eu não vejo premiação bicho Tudo igual esses caralha Tá, já pedi Aqui não tem artesanal? Como não Rafa, louco? Certeza que deve ter um aí mano Aranha Ah não, nos becos Mas... tem F-Food aí em Portugal, não tem? Deve ter um aí mano Não precisa ir até os becos, os becos vem até você E aí Pô quando eu estou na loucura da luta aqui O F-F-F-S está a 30 velho Bugou de novo essa porra? Porque eu troquei a tela? Está difícil Aqui voltou para... sei lá porque... Aqui no 75hz? Não é essa porra 75hz? Não é essa porra 75hz? Melhor jogo estratégico, cruzeiro kings 3 Espera... Clader Kings 3, Desesperados 3, Gears Tactics, Microsoft, Fight Simulator e o vencedor foi... Que mera squad? Beleza então mano Beleza O que tem pra cá? O que tem pra cá? Esse minério ali é o que? Ferro? Pedra de verão, pedra de verão é bom Veio logo 6 ainda Que mera squad matou no maxcon? Pois é né velho É a famosa vergonha da profissão Eu quero 4 enganagens de cara mas eu peguei um monte velho Como assim eu não tenho 4 enganagens? Eu nem usei as portas que tinha lá atrás Eu nem usei as portas que tinha lá atrás É não tá pra cá Tem que olhar pro outro lado Simulador já veio a jogo de estratégia? Pô é tanto botão que deve ter que montar uma estratégia pra apertar né velho Só pode ser essa explicação Fortnite não viu nada? E tinha que ganhar o que né velho? Porque eu não sei Fortnite tá aí tentando sobreviver até hoje no mercado A intenção deve seguir o sacrifício O criador me prometeu Eu termino sem esperança Toda ordem é uma mentira Cada tarefa é uma armadilha Dividido sou conquistado O emblema me consome Beleza hein Tudo pegando fogo bicho Eita caralho velho Calma ai mano Fica frio ai Eu tenho a contar Aparar Paraễm Aparar 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 Está Aparar Aparar aprar Tem mais ainda! Meu Deus! Eu amo isso! Vamos! O que é isso? Vamos! Ele está atrás de nós A jaula aqui nessa loucura Muito boa mano A jaula aqui A jaula aqui Viu que saiu um mapa novo no Warzone? Claro, porque eu sou muito jogador de COD, com certeza eu vi Matheus, eu jogo COD todo dia. Vamos lá. Vamos lá. Viu que você vai ter batido em uma praia? Viu que você vai ter batido na 경우. Viu que você vai ter batido na esperança? Tem muito arqueiro Cadê o Dorian? Como que ele morreu ali? Meu deus Dorian Eu preciso aqui Conexido Subir É Isso É É É Conexido Sempre Ah, esses são os vinglocks Agora eu preciso do vinglock alpha Onde tem vinglock alpha pra matar? Não tinha estoque de experimento aqui em cima que eu tinha visto Certo, toma a ultima poção aí Terrível, sacrificaram o próprio filho por uma mentira Me aproveitei da confiança cega da fé, mas como podia explicar minha aflição? As tragadas profundas serpenteiam em espirais do engano Escondendo o emblema de um observador casual Eu não pude distinguir seu verdadeiro padrão até que estive no imaterial E reparei o entalhe vasto e malévolo Seu autor permanece oculto, mas só a medonha intenção era mais clara Assim como a minha necessidade, gostaria apenas que não tivesse custado a sua vida Meu único filho Eu não pude construir as barreiras que entalhariam as marcas e quebrariam o emblema Nós, mas apenas destruindo a si mesmo E eu permiti isso, perdoe-me O restante do texto são riscos ilegíveis Olhando fisicamente por bastante tempo, as linhas espirais formam um padrão perturbador Daqui até caem os bichos Aparentemente, estou vendo dois pontos aqui Tá, e os cara giga aqui ó Oxi, eu pensei aqui Aí que bom que você vai ficar olhando aí né O que é que se eu entregar aqui na bagaça os caras vêm? Aê, acordaram. Dorian, por que você está aqui em cima? Deixa só eu ser o louco do grupo. A Sarah morreu de susto pela vista. Ainda não se preocupem. Não se preocupem, irmão. Onde é que eu não quero nada? Eu matei dois e ganhei a Loki Alpha, mas não contou? Acho que não é aqueles dois que eu matasse Vamos seguir então né É aqueles ali que ele quer que eu mate Esse bicho tancar muito velho Ele é um braçador da direita Ele é um braçador da direita Lá vem os demônios pequenos Vou prendê-los na jaula ali Como é que eu fiz isso ai velho? Ai Eu quero morrer Eu quero morrer Onde eu pulo pra trás e cai no buraco Gente, mata esse daqui Esse daqui Isso, o emissário Emissário Por favor O outro lado depois a gente cuida dele Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Beleza Mas não para de vir os pequenininhos Mas não para de vir os pequenininhos Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Ae, bonito bonito Uh, agora dois ogro Mas com certeza não vai ser nem um pouco legal Já estou vendo um ali, calma ai, deixa eu ver o que tem aqui Um caminho secreto talvez Ainda que tem ali, calma ai, deixa eu ver o que tem aqui Uma coisa que eu acho pra te levar Temos alguém ali O que é a fraqueza dele? Ahn... ele não tem fraqueza. Aí é bom! Aí é foda! Blackwall! Salve a Sarah! Dorian vem pra cá com a Sarah! Yes! Blackwall! O Blackwall tá lá apanhando! Salve aí, salve aí, salve aí! Nossa, ainda vem a emissária, meu amigo! Gente, calma aí! Todo mundo calma! Sarah, toma uma poção! Fodeu, velho! Eu consigo dar muito dano, cara! Dória! Reanima a Sarah aí, por favor! Porque eu vou ficar focado da barreira aqui agora! Agora eu lembro aí, né? Acho que deu tempo! Salvo! Barreira, barreira, barreira! Ae! Ae! Pô! Essa carrada que ele dá que é foda, velho! O cara emulha tudo, velho! O cara emulha tudo, velho! Ae! Barreira! Por que você não morrer? Ae! Foi um! Cópia 7 ou 7.5 avas! Por aí! T�, Bora! Té, tеб Kol The Cooks! 2, a Luke! Be faithsma is no way! Tentá! Té! Tentá! Tentá emulha! Tentá. Tentá! O que é isso? Fala, João! Fala, João! Tô tentando meu filho, mas calma Esse emissário é chato pra pôr, não consigo clicar nele Pelo que eu entendi, ele só ia pra comprar presente, não é que ele vai ficar com ela hoje Ele não falou nada que não ia rolar, pelo menos Nossa, cara Esse aqui não tem pouca vida, né Mas esses bichos são realmente muito chatos Bom, fica feliz de saber que a fraqueza desse bicho aqui é gelo Eu não preciso clicar no cara lá Acho que ele me questionou numa bomba Finalmente caiu o escudo, caralho Vamos jogar uma jaula Acho que não vale tempo, não entendi Vou jogar nessa parte que tá vindo no meu bomba Agora caiu Adeus Não cai nada, não sei o jogo Vai, é muito tanque Vai, e vem Mas se você quiser Esse aqui é de čar Opa! Opa! É, rapaz, acho que eu não tava olhando, né? Não tava mesmo, feito porra! Vai ter um bicho aqui do meu lado, mano! Gente, tankers do meu querido coração! Por favor! Por favor, ajudar aqui os papéis! O Blackwall bugou, né, velho? Tem um bicho aqui! A gente pode bater naquele outro ali, por favor! Tardece quando eu nascer para atacar a explosão! Finalmente tá caindo esse escudo desgraçado, velho! Eu vou deixar essa indústria controlar o passeio. Essa é a nossa luta! Cacete! A Dorian caiu! O cara fez o escudo de novo! A Dorian caiu todo mundo, todo mundo foca nele! A barreira do cara não cai! Me ensina a fazer isso, por favor! Ei Nicholas, boa tarde! Agora que eu usei meu negócio, você me solta a bomba! Caralho! Vamos time! Que engraçado fujão maldito! Bora pra finalizar! Checa essa ai seu casual! Caralho! Caralho! Opa! Eu precisava de um cajado elétrico! Obrigado! Eu realmente estava precisando de um cajado elétrico! Beleza, cadê o cajado? Chance crítica Mais magia 10% de chance de infligir o dano de relâmpago em cadeia Com 100% do poder da arma Ok Ah, leva 21, mano Aí eu fiquei triste Porra Por favor, que tem um acampamento aqui depois disso Nossa, o cara já jogou todas as poções Deixa eu até ver mesmo se vai ter o negócio do cop É porque, ó Ó, eu vou voltar aqui no chat na hora que ele falou o bagulho do cop, ó Pra ver se eu interpretei errado Se é que eu vou conseguir voltar no texto, né? Acho que eu não vou conseguir voltar tudo É... aí é triste Enfim Mas eu entendi que ele já foi fazer as coisas Ele falou que não vai rolar Porque ele falou que veio uma mensagem no Discord de MundoNado Então... eu não sei Aê, acampamento, beleza Aê, acampamento, beleza Ele pode pegar seu background e incorporar na história logo Demoraram muito já A minha casa foi destruída por algum desastro de MundoNado A minha casa foi destruída por algum desastro de MundoNado A minha casa deve ter usado este elevado para chegar aos altos níveis Eu estou começando a ver uma desastro de MundoNado Se tem um titan causando desastro de MundoNado, é lá embaixo Eu encontrei esse livro com o Emissário As páginas são geralmente desastro de MundoNado, mas alguns são leitáveis Veja essa linha? Eu me enriquei a uma pedra de cantar Nosso reino tremendo no titan Como vocês demoram tanto para criar ficha? Eu não demorei não, eu terminei a minha no mesmo dia Ficha é background Talvez isso vai mudar a sua mente Olha aqui É o reino de Orsak-Garal O reino Orsak-Garal? Ah, morro eu ler nada, velho Tem o livro ensinando direitinho lá, velho Ei, a tradição desafiante perdeu a sua posição em Orsak-Garal Ahn... Nós não temos tempo para isso Eu concordo E para ser claro, eu fui re-assigida Quando meus superiores me pedem para retirar um recorde oficial das memórias Eu decidi Nós decidimos que seria melhor se eu servisse o Shaperit aqui Encontrar a história em vez de gravá-la Mas Capítulo está na ordem lá, velho Não tem esse negócio de ficar voltando não Pegou o Tributo, pegou o Ras, pegou o Cláss, pegou tudo isso que é tudo na ordem Ok, todos os equipamentos Use o elevador antigo Vamos salvar o jogo, isso sim Isso vai ser intercedente ou interessante? Tem que puxar a alavanca antes de entrar na parada, velho Ainda bem que ele é lento, dá pra puxar a alavanca antes de entrar A personagem gato da porra, velho Cério, a conversagem é muito linda, velho Só no RPG mesmo A personagem gato da porra, velho Ah, velho Ah Ah O que foi isso? O que foi o que? Algo se movido. Acontece uma tocha. Eu não consigo ver o que está chegando. Só fique perto. Podemos ver o que está chegando. É fácil ficar perdido aqui. Nós passamos por as ruas profundas. Como você pode ver? Está no escuro. Eu posso sentir isso. Eu não desejo que ninguém acelerar, mas acredito que todos fomos blindados. O Nicholas está fazendo o gaucho de novo. O cuidado dele lá. Mostra-se. Apenas você. Ren! Tem-se! Não. Não. Bem-vindo ao estalho, garoto! Eu acho que ele estava no fundo, né? Putz, era ele aqui? Nossa, como é que vocês estão perdendo a sua vida, minha filha? É os caras com a metralhadora aí. É, meu escudo está encolado, minha filha, desculpa aí. É melhor não ser verdadeira! 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 Alguém mata o cara com a metralhadora ali, por favor? Obrigado! É melhor não ser verdadeira! Caralho! Você merece o melhor. Ren nunca gostou dessa vida. Ele era um cobrador, um bom. Ele se juntou com a legião para pagar o dinheiro do pai dele. Isso deixou sua mãe e irmã de perder o seu passado. Os pobres e desesperados aqui muitas vezes se sacrificam para o futuro da família. Ren era um bom homem. Nós vamos honrar o seu sacrifício. Ele sempre parecia... indestrutável. A armada sobre esses guerreiros. Tem lirem, que é diretamente no metal. E é bondado com a pele deles. A pele. Impossível de se retirar. Mas eu sei o que nós vamos encontrar lá embaixo. Estes são dwarves. Ren foi morto por nossa própria casa. Eles não parecem como nenhum dwarves que eu nunca deixei. Eu também. Isso não faz sentido. Nós não fizemos nada para eles. Eu não vou deixar Ren como assim. O que dizer desse anão que eu mal conheci e considerava pacas. Eu vou ver isso, Ren. Eu prometo. É, amiguinhas, foi só o primeiro combate. Foi só o primeiro combate. Nós e o titãs vamos nos desesperar. Foi só o primeiro combate. Eu já gastei quase todas as poções. É isso aí. Vai ser tranquilo, eu acho. Não... É muito bacana... Aaaa... Esses caras são muito dano velho. Ah, louco! Olha isso! Como eu aprendo a fazer minha treinadora? Toda coisa! O que é isso? O que é isso? Com essa treinadora que o cara tem ai, dá pra fazer o que? Foi no palantir ver as mensagens, e ai? Você que entendeu errado, porque pelo que eu entendi, ele falou que não ia ter Senão a gente ia mandar no discord Eu vou ficar arricada na onda 200 moedas? Não, deixa eu salvar esses encontros ai que ta foda velho Nossa, mas o cara tem um dinossauro na frente ali Que porra é essa? Cretal! É um terceirato pra essa porra velho Cara, é só resumir, o cara mandou todas as mensagens velho Que porra! Tá chegando , o cara que está acontecendo O cara que ficou thành um horto Vai vir-o... Fala-o e não é nem mais Minha parte atrasa! Que porra! Bote! O que é isso? Isso é como o palco de lembranças em Orzumar, mas antiga, muito antiga. As palavras parecem base em Dwarven, mas eu não reconheço esse dialeto. Você pode traduzir alguma coisa? Só fragmentos. O idioma é muito diferente do que nós falamos hoje. Essa palavra continua aparecendo. O idioma, Sha-Brittal. Eu acredito que isso significa Revere Defenders. Isso é muito tempo. Eles nos atacaram porque eles estão protegeram algo. E-Satanal. E-Satanal. Clica nossas tongues e entomba nossos corpos. Opa, cheguei o meu lanche, hein? Espera aí. Opa. E-Satanal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto